Começando a comparação, o iPhone 13 é um smartphone com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 173 gramas. Por sua vez, o iPhone 14 Pro Max também é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 240 gramas. Na parte da frente, o iPhone 13 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 14 Pro Max, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 13 vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 14 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 13 foi lançado com o sistema iOS 15 e o processador Hexacore, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 14 Pro Max veio com o iOS 16 e o processador Hexacore, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3.240, o iPhone 13 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 14 Pro Max conta com bateria 4.323 e com armazenamento de 128 ou 256 GB ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 13 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica, modo cinema e modo noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 13 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 14 Pro Max pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí